Olá, pois é, nesta quarta-feira, dia 15 de maio, acontecem duas campanhas de saúde super importantes aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, duas ações voltadas para os servidores da casa, mas o público externo que estiver visitando a casa e comparecer ao setor médico também pode participar. Uma diz respeito ao uso racional de medicamentos e a outra diz respeito ao controle da pressão arterial. Ao meu lado está a diretora de saúde e medicina ocupacional da Assembleia Legislativa do Maranhão, doutora Ana Lúcia Ferreira, que vai falar para a gente como é que vai funcionar essa campanha que começa a partir das 9 horas da manhã desta quarta-feira. Então, são duas campanhas importantes, né, para alertar a população com relação aos medicamentos e também com os cuidados com a pressão, né, doutora? Isso, para isso a gente vai estar com uma equipe de multiprofissionais, né, com orientações. A principal função é alertar sobre o uso indiscriminado de medicamentos, automedicação e a hipertensão, né, que são duas situações que abrangem uma quantidade muito grande de pessoas. E a função é essa mesmo, né, a gente vai estar orientando, vamos estar com vários profissionais da área, tanto farmacêuticos como enfermeiras, nutricionistas, todos os profissionais que compõem a nossa equipe de multiprofissionais a gente vai estar lá orientando. Por que a questão da automedicação é um problema que existe na sociedade? Muita gente aí usando de forma descontrolada medicamentos, entre eles antibióticos, anti-inflamatórios, entre outros medicamentos que a pessoa põe isso em casa e de repente usa aí, sem prescrição médica, e a questão da pressão arterial, muita gente aí hipertenso sem saber, né? Isso, a hipertensão é silenciosa, né, muitas das vezes você descobre numa triagem, de repente você chega para fazer um procedimento, faz uma triagem e descobre que está com a pressão alta. E daí a gente faz os encaminhamentos necessários. Por isso é muito importante a atividade física, a alimentação junto com o medicamento, mas para tudo isso precisa da orientação do médico, do farmacêutico, de toda a equipe de multiprofissionais. E a parte da automedicação, isso é histórico, né, e a gente sabe que quem mais orienta de maneira errada é o vizinho, é dentro de casa, porque alguém usou, foi bom para mim. E é exatamente essas orientações que nós vamos estar passando no dia da nossa ação. Muito obrigada, doutora. Está aí, ó, campanha com relação aos racionais de medicamentos, campanha para alertar sobre a importância dos cuidados com a pressão arterial. Acontece nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no setor médico da Assembleia Legislativa do Maranhão, e você é o nosso convidado. Eu volto com você.